O árbitro, Gilberto Rodrigues de Castro Júnior, não quer o choizinho, pois é do lado. Bateu em fio já, só. O toque de cabeça do câmero, pro gol! Lander, gol do Corinthians! Para o torcedor corintiano, valeu a demora. Empurra ali, puxa aqui, reclamação a colar, e a zaga acabou dando o gole, deixou o Kleber em situação boa, pra receber um passe do Jadson, está firme pro fundo do gol! Kleber, camisa 3, abre o placar cedo, o Corinthians em Manaus. É o primeiro gol do Kleber na Copa do Brasil, o Corinthians faz 1 a 0, grande batida do Jadson, e você sabe que até esta segunda fase da Copa do Brasil, o visitante, o Corinthians, se venceu o jogo por dois gols ou mais de diferença, elimina o jogo de volta, com sete minutos faz 1 a 0. Dá um bom passo pra isso, um jogo que começou a ter disputado, o Nacional se mexendo, vai e se aplica bem, está indo muito bem no time, o Petros. Olha o cruzamento bem feito pro Fabiano, passou por ele! Gol enjoado ali do Não Paraíba, passou pelo Fabiano, teve uma bela chance, o time do Nacional, dessas que não devem ser desperdiçadas quando se enfrenta um time mais poderoso do que o seu, né? Leve-lhe o elogio ao Petros, e esse entendimento tá que vai lá. Vem aí o time do Corinthians com o Bruno Henrique, bateu pro gol, bateu firme, a liga do Guerreiro! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! E vai praticamente o time inteiro abraçar, foi uma arrancada a partir de uma bola tomada pelo Bruno Henrique, deu mole também o Chapinha, Bruno Henrique bateu, o goleiro Jairo rebateu, encheu o pé, meteu o pico na bola, Guerreiro, pro fundo do gol! É, Guerreiro tava precisando de gol, o Guerreiro marcou apenas um gol esse ano contra o Paulista, lá no Longinco 22 de janeiro, teve machucado, desencanta, o torcedor comebora, e por isso até o time vai lá e dá a maior força pra ele. O gol de centroavante que tá presente na área, e como sabe que a fase não é boa, pico na bola e não inventa a moda. Nem que batesse nele, entrasse, ele ia tirar 60 quilos das costas nele. E o Jadson. Foi de novo lá dentro da área, Kleber disputou, olha a chance do gol, na trave, a bola do Guerreiro! Bate na trave, a bola do Guerreiro! O Jairo não conseguiu cortar de novo com Kleber e Guerreiro, o time do Corinthians, os dois autores dos gols. Bola do Gil! Tem o Fagner na direita! Não tão bem assim no cruzamento, mas ainda lucra com o escanteio. Posição normal, né? A posição do Cláudio tá na mesma linha, parece. E ela não tocou. Depois do jogador do Corinthians, tá ligado na área, se toca no Petros, aí até podia dar impedimento. E o Guerreiro, será que a fase não passou? Não, tava de uma bola difícil, ele tava meio cinhando. Cruzamento pra área. Tirou no Calinhos, tirou Calinhos. Chapinha piscou, bateu pro gol, pegou o goleiro Cássio. O Nacional vai de 1913, tem 41 títulos do Amazonas. Aí vem o Léo, tocou Chapinha. Agora sim, ela chegou no Fabiano, ajeitou pro Calinhos, bala! Chutou em cima do Léo. Primeira vez que ela chegou. O primeiro tempo terminou, Caio. 7x3 pro Corinthians em finalizações. Já tá 7x7. Agora 8x8, né, com essa daí, que também não chegou no gol, mas é uma finalização. Pra você ver como mudou, o que era absolutamente imprevisível. Talvez você não esperasse e ninguém esperasse. E era um Corinthians assim, então, né, deixando o Nacional jogar. Ou não é que ele tá deixando o Nacional aqui, não tá mais tímido? Ele se soltou. O Nacional resolveu vir pra cima e tá encontrando espaços. Ele tá chegando com perigo. Agora, cabe ao Corinthians reverter isso. Cabe ao Corinthians usar da sua maior qualidade técnica pra tomar o controle do jogo novamente. Já é o Romarinho. Wagner. Outra vez com o Romarinho. Giro. Vai bater pro gol de pé esquerdo! Não. E o Romarinho... De frango em pé. GOL! Romarinho. Gol do Corinthians! Só 9 agora da temporada. O time volta para o segundo peito, cheio de vontade, vai para cima, começa a juntar o gol, e aí numa infelicidade no Jairo, vai se falando antigamente, ficou com as penas, ficou com as penas do frango nas melas, o esfregaço do goleiro, gol de Romarinho, camisa 31, Corinthians faz 3 a 0, Carlinhos Bala, as duas alterações, o Felipe Capixaba no lugar do Leão Paraíba, o Luciano também entrou, o Carlinhos Bala bateu para o gol, o Cássio Spalma, pode ser o tipo de lance para dar uma reanimada, entrou bem aí o Felipe Capixaba, participou já duas vezes do lance, e o Carlinhos Bala encheu o pé, deu trabalho para o goleiro Cássio, o Atlético Mineiro, também entra lá junto com o Grêmio, e aí a bola na trave no chute do Felipe, esse Felipe entrou a fim de jogo, alteração, surtiu um efeito, pelo menos, voltou a atacar com perigo, duas, três oportunidades do Felipe Xavier, essa aí o Cássio caiu por cair, não ia pegar nunca.